Não me vejo sem você na minha vida Não consigo dominar essa paixão Esse amor de tão bonito fez de nós Dois amantes presos num só coração O seu corpo tem segredos tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos esse amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descabem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descabem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda Na varanda está vazia aquela rede Onde as vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer E o vazio da saudade Foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A besteza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas Já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu Perdi a conta Saí dos muros Quantas frases escrevi Na esperança que você Tenha só uma E me faça esquecer Eu que te perdi Que te perdi Obrigado.